Você já pensou em trabalhar de sandália e bermuda no meio do expediente dar um mergulho na piscina ou jogar videogame? Empresas de Salvador começam a adotar práticas como essas, tudo para estimular a criatividade dos funcionários. Churrasco entre amigos com direito a banho de piscina e partidas de dominó. Não, isso não é um encontro de fim de semana. Nós estamos dentro de uma empresa em pleno horário de trabalho. Davi, por exemplo, é um dos funcionários. O analista de sistemas deu uma paradinha nas atividades do dia para dar um mergulho. Isso tudo é trabalho? Sim, por incrível que pareça, é. Esta empresa não está longe da nossa realidade. Ela funciona nesta mansão em um bairro de Salvador. Aqui são produzidos sistemas e softwares para clientes brasileiros e estrangeiros. No primeiro olhar, dá até para ter dúvidas. O local é bastante colorido. A decoração, jovial. Nada de ternos, gravatas e sapatos fechados. Os funcionários trabalham bem à vontade. Esses dois estão em plena reunião. Pelo fato de a gente não ter muito contato com os clientes pessoal, a gente pode se vestir assim, já que está fazendo muito calor aqui na Bahia, né? Verão já. Aqui os funcionários têm à disposição sala de jogos com televisor de plasma e videogame de última geração, espaços para tocar violão e até tirar uma soneca. Uma vez por semana, a empresa promove ainda um almoço na beira da piscina, sem falar nas reuniões que são realizadas neste espaço ao ar livre. Caroline, que veio do Peru, disse que quando começou a trabalhar aqui, estranhou um pouco o novo ambiente. Eu encontrei coisas que eu acho que nunca ia encontrar lá no meu país. Tem coisas que motivam os trabalhadores aqui. Dá um gosto de trabalhar. Pode até não parecer, mas apesar de toda essa descontração, os funcionários desta empresa precisam sim trabalhar. A diferença é que a carga horária de até oito horas por dia é intercalada por uma série de atividades de descontração. E garante, tudo isso estimula a criatividade profissional. Você se sente mais produtivo, você se sente no ambiente mais confortável, mas onde as pessoas são amigas e tudo mais. Segundo esta especialista em recursos humanos, transformar o ambiente de trabalho em um espaço cada vez mais agradável é o grande desafio dos empresários de hoje. A gente tem que trabalhar em compromisso, tem que se preocupar com os resultados da empresa, mas também a gente tem que ser valorizado. Tem que ter um ambiente que permita que a gente possa criar, possa inovar, que a gente vá para o trabalho feliz. Os benefícios do investimento em um ambiente de trabalho melhor, a diretora da empresa, que mostramos, afirma já ter percebido. Tivemos um crescimento de 100% este ano. É uma prova de que essa forma de gestão funciona. Obrigada, senhora.